E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, vamos continuar a nossa gameplay do Vandal Hearts Partindo aí pro capítulo 4, na verdade é o capítulo 5, a gente acabou salvando no último vídeo no meio da batalha Então a gente tá com um save nesse Battle Save, que é um jogo de estratégia que permite salvar a noite da batalha, isso é bem legal Então pessoal, antes de começar eu já peço que você clique em gostei se você tá gostando da série de Vandal Hearts Que isso vai ser um indicativo pra eu saber se eu trago mais jogos de estratégia ou não aqui no canal E se inscreva se você ainda não é inscrito, pra vocês não perderem as próximas séries que vão ser lançadas sobre o jogo, tá bom? Então vamos começar aí com a Battle Save e... nossa, acabou saindo Então vamos voltar aqui, Battle Save e vamos ver como é que vai ser, né? Espero que carrega tudo certinho Então, batalha aí, vamos ter que desistir todos os inimigos Primeira batalha é o capítulo 5, bem chato, né? Tem dois caminhos E temos que tentar atacar os dois Eu vou seguir o lado direito, tentar posicionar os arqueiros, sabe? Certo? E atrair... e ficar atraindo eles, né? Tentar atrair eles pra um canto só Vamos ver como é que vai ser, né? Atraindo só pra um canto Pronto, vamos ver... movi todo mundo pra um lado e vamos ver o que vai dar nesse turno Então parece que foi uma boa estratégia, a gente viu aí que conseguimos reter, né? Eles por enquanto Então vamos tentar... fazer o seguinte, eu vou furar os dois aqui com o Ribbon Plus, né? Porque eles tomaram um certo dano, né? O Dolan é fraco contra a magia, né? E essa quina aqui, a gente já viu que... opa, vem o level? Perfeito Essa quina aí é a parte lá dos magos, né? Então a gente pode tentar... deixa eu ver se a gente consegue acertar Não, a gente não consegue acertar, deixa eu andar com o nosso arqueiro Olha, eu consegui acertar esse cara aqui, vamos ver se dá dano Pô, deu dano, maravilha, velho Caraca, esse arqueiro agora tá valendo muito a pena investir nele Vamos andar com o Dolan pra cá e com o Ash pra cá Eu quero que eles fiquem alinhados Então vamos já usar os maguinhos, vamos ver o que tem aqui de legal Speed Force, Home of Fire Ó, esse Home of Fire dá pra dar um dano legal, né? Aí vai ser o Home of Fire mesmo, né? Vamos ver quanto é que tá de dano Ó, 92, 39, bacana Não ganhou muito XP na nossa maguinha Vamos andar com a maguinha, então Vamos também dar um Home of Fire, né? Então, vamos ir, andamos bem e vamos pro próximo turno Nossa, o cara ficou envenenado e morreu Ai, que ótimo Ai, velho, os caras são muito fracos Tá de brincadeira, velho Brincadeira, hein? Os caras são muito fracos Eu vou usar o nosso arqueiro bolado aqui Ó, tu vai pra frente Eu quero matar com o Ash e derrotar esse cara aqui Beleza Menos um cara chato Vamos pelas costas dele? Vamos ver se dá um dano, né? Já que o cara morreu e não deu nada 105, tá ok 48, tá ok Vamos usar o Diego Ah, a nossa arqueira pode jogar Aqui ele já jogou, tá? Então vai ser o Diego Tá, esse cara aqui vai demorar, né? Eu vou com ele pro outro lugar Ou vou andar com ele pra cá Tem que andar com os magos Os magos são os melhores, né? Pô, tô adorando Os magos andam muito Então andamos com todo mundo Vamos pro próximo turno Nossa, 78 Então esse arqueiro aqui Pô, ele não ataca, velho Pô, será que ele não consegue mover essa pedra, não? Pô, podia fazer uma coisa de útil, né? Ah, beleza E sai daqui, né? Colocar esse... Pô, pior que ele é fraco contra a magia Calma aí Tá, eu vou usar logo o nosso arqueiro bolado O cara que é destruidor Nosso arqueiro destruidor Pô, dá um dano bom, hein? Nossa, foi um Aí gostei, hein? Um pra vala Eu quero aquele ane Que aí ela pega ele Não, não, pra cá Cadê o Diego? mestre E Tchau, tchau. Ah, meu. Aí ferrou, velho. Vamos matar geral. Pô, não cante, Diego. Vai, nunca te pedi nada. Só três? Pô, o cara erra tudo, né? Então a gente vai ter que usar uma cura violenta aqui, né? E vamos ter que pedir desse cara, né? Fazer o quê? Ó, primeiro vamos usar a nossa cura. Nossa, o cara defende de tudo. Pô, aí tá de sacanagem, né? Ah, eu vou matar um desses aqui. Aqui o quatro. Vou colocar uma paio neles. Você acaba com esse mago, né? Vai lá, esse aqui é bom, hein? Ó, menos um mago é ótimo. Tem que curar esse cara aqui, né? Aê, a maguinha acertou, pô. Dois errados e a maga acerta. Nossa. 109, ó. Nossa, por dois, hein? Tem que usar com ela também. Só vai. Pior que eu não sei nem quem que sobe ali, velho. Cai aqui desse lado? Nossa, ela pode ter me curado. Dei mole. Pegar primeiro item com o Ash. E a gente vai terminar essa luta. Easy, easy. Nossa, é um Mimic. Puts, grido, velho. E vou atacar a magia, vai. Vamos. Me atacar pelo menos um, né? 21, aí... Não tô de level. Só falta aumentar de força, né? Ah, Kira fugiu também? Fugiu nada. Vou atacar com eles, né? 38, beleza. Ué, aí já tá no 21. E vamos pra mana, mana agora. Porra, bateu bem, hein? Gostei. Nossa, agora entrou porrada. Show. Vamos andar com a nossa maguinha. E vamos ao Ultra Healing. Beleza, vencemos. Então, vencemos mais uma batalha. Infelizmente, a gente perdeu... Foi 2, é? É muito difícil não perder, velho. E assim, por mim mesmo, os Wardsmen são muito fracos. Então, agora a gente pode salvar o game normal, né? Vamos salvar? E vamos ver o que a gente tem disponível, né? War Bay, aí a gente veio. Vamos pro Pioneer Town e ver o que a gente vai encontrar nessa cidade, né? Amanhã, nós vamos pra Toro de Mountains. Então, temos que descansar o tempo. Com alguma garota? Gritando aí, não. Não sabe a gente, irmã, não. Ah, Sarah. O que aconteceu? Ah, me desculpe. Terri meu sonho. O que me assustou? Com esse grito? Sonho sobre o quê? Mesmo quando era pequena, onde o gigante estava me guardando de mim, pessoas me cercavam, faziam me conhecer, eu estava tentando me salvar, e era tarde. Estou esquisito. Os sonhos são chatos. Beleza. Pensei que você e Almon estavam se amando, o que? O que vocês pensam que a gente era? Qual forma? Vamos dormir? Um grito de amanhã, tá bom. O cenário agora atrás mudou, né? É tipo um espaço, né? Acho que ficou melhor comigo, tipo um espaço do que parecia uma parede atrás andando. Então, vamos pro Shopping fazer as compras, espero que tenha itens bons. Eu tô com grana, hein? Grana é o que não falta agora. Ó, tem essa Gesord. É, todo mundo já tem essa Gesord. Silbo. Ah, então vamos minerar a arma da Kira. Agora ela é, de fato, amiguinha agora, né? Acho que só falta a Kira mesmo, né? Então vamos pra usar arma. Vou pegar essa estilo Ben, pra Kira. E o que ela deve usar? Scale também, né? Ó, eu tô vendo a defesa dela. E é isso, né? E é isso. Ó, beleza. Vamos pro 2, ver se alguém vai precisar, vai aumentar de classe? Não, acabei voltando. Ah, então a Kira vai virar o Sniper agora. Nossa, a Kira vai ficar muito forte. Caraca, a Kira. Caraca, que maneiro, velho. Caraca, ela ficou muito maneira. O Grog. Ali é um dragão. Na porta mais um, né? O cara só morre. O Dario vai ficar mais bom, mano. Ué? Ah, ele não tinha avançado ainda, velho. Não, o dragão é bom, mano. Que sacanagem. É por isso que o cara tava tão fraco. O cara tava na primeira classe ainda. O cara... Vou deixar ele no Sniper agora. Pô, ficou maneiro, hein? Caraca, gostei. Cada personagem é personalizado mesmo, né? Nossa, ficou maneiro, hein? Pô. Caraca, eu gostei desse Sniper. Olha isso, velho. Olha isso. Nossa, que maneiro. Nossa, falta o Dola mesmo. Então vamos... Vamos na ta... É, vamos... Vamos na taverna primeiro. Falar com... Vamos ver se tem alguma coisa aqui. É, taverna não tem nada. Então vamos salvar de novo. E vamos... É, prosseguir na história. Voltamos ao mapa. Pioneer Call. Sobrando de Itá. Vamos pra droga que não tem. Diretão. Pessoal, por favor, me diga o que você acha sobre esse lugar. Dizendo as pessoas perdidas. As pessoas perdidas. Nossa, vamos enfrentar ele. Ash Lambert. Não, o Kane, na verdade. Nossa, que cara muito chato. Vamos derrotar ele agora? Ih, rapaz. Mais dois. Nossa, espera que a gente não tenha que fugir. É muito chato essas batalhas. Não dá XP nem nada. Tu tem que correr, né? Pô, né? Chegou outro. Mas quem? Teve notícia. Eu sabia o nome dela. Você chegou... O Imperador Tamoto. Ah, é, né? O Dolph matou o Hel, né? Ah, então o Kane não é agora. Ele vai ser um dos últimos, então, né? Pô, sai que a gente vai enfrentar dois. De uma luta? Na época, ele já consegue... Cara, se tu conseguir matar esse Priest, vai ser muito bom lá, mano. Ele tem que ter seis. Nossa, maravilha. Amor de level. Quero ver como é que tá o Darius com essa nova classe dele. Darius não me decepciona. Ah, agora sim, cara. Pra atingir longe. Beleza. Já foi o padre deles. 93? Maravilha. Agora a gente tem que bolar o esquema pra eles não conseguirem me cercar. Deixa eu ver o que eu vou fazer. O que a gente precisa evoluir é o... Ó, vou botar o Grog na frente. Tá? Porque são quatro. Ó, vou colocar assim o Grog na frente. Vai ter que cercar os caras... Porra dele. Então, vai ser esse cara aqui atrás. Só dá pra ir dois. Não, aquela da Kira também. Não, a Kira quer acertar aquele carinha ali. Caraca, ele tá muito maneiro. Nossa, parece que é uma máquina, né? Vai ser ótimo pra ganhar XP. Tá aí ele. Vou colocar aqui. Eu vou usar então a Maga. Pra ela aumentar a defesa dos carinhas. Isso que é o Shield. Ó, aumenta a defesa dele. Aumentar o escudo dele. Porque eles vão tomar dano físico, né? E aumenta... O dano dele. O dano não, o escudo dele. Pronto. Então a gente volta aqui. E vamos ficar aqui, né? E vamos mandar a camadinha pra cá e... Ó, tá ótimo. Vamos ver o que que vai acontecer. Eles vão matar o Grog. Entendi. Nossa, vão matar o Grog. Sacanagem. Opa, não matou o Grog. Maravilha. Aí tá uma estratégia simples. Tem que derrotar primeiro esses carinhas mesmo. Eu vou tentar botar uma magia... Um... Home on Fire. Vou soltar um Home on Fire aqui. Maroto. Vamos ver. Home on Fire. Quanto que dá de dano? Se esses caras são fracos quanto a magia. Nossa, são. Maravilha, ó. Que legal. E ela aumentou de leve. É aí pra testar. Eu vou primeiro atacar esse cara aqui. Porque ele é forte contra quem é espada, né? Ih, mas eles são armor. Nossa, boa, Diego. Agora eu vou atacar com meus arqueiros, né? Eu quero que eles ganhem um XP. Principalmente o Darius. Calma aí. Perdido aqui. Ó, esse aqui o Dolan não vai atacar ele. Cadê o Dolan? Aqui é o Dolan. Eu quero que ataque esse aqui, o Dolan. O 19. Não é possível que tu não consiga acertar e matar. Tá, show. O Dolan vai aumentar de level. Ó, aumentou 1 level. 100 de XP. Tá muito fraco. Tá, vamos antes. Fazer o Scania atacar também. Ataca aqui do lado. Vamos ver. 44. Ok. Caraca, 138. Muito dano dado, hein? Vamos ver se o West derrota ele. Derrotou. Ah, tem o Clint. Cadê o Clint? Ah, não. O Clint é o que atacou e tomou muito dano. Então, o que que ela vai atacar aqui? Vamos botar pra atacar esse aqui. 71. 46. Eu vou usar o Remagina lá pra curar. Pra garantir, né? Ultra Healing. Vamos lá. Vamos curar geral. 47 XP só curando. Maravilha. Então, vamos atacar com os Arqueiros. Se bem que eu acho que o Grog consegue derrotar ele, hein? Vamos lá, Grog. Derrota ele. Perfeito. Então, só falta um. 40 XP. Muito bom. Vamos primeiro com o Darius. 152. Vamos ver. 37. Ganhou seu XP. Aí ele vai ganhar agora mais um pouquinho de XP. 47. Ganhou um pouquinho de XP. O que que falta atacar? Ah, não. Falta ele, né? Vamos usar nossa magia Pearson Ray. Vamos ver se é forte. Pronto. Então, todo mundo feliz. Todo mundo atacou. Agora é só esperar, né? O próximo turno. Ó, então vamos tentar usar os Arqueiros de onde eles estão mesmo. Então, eles são malandrinhos. Tá, deixa eu botar o mago pra trás, né? E vou botar pra trás os magos. Deixar ele vendendo aqui. E vamos colocar todo mundo que é pauleira pra frente. Ele. E vamos colocar o Clint aqui. O Ash em si. Não, o Ash aqui dá pra colocar também na frente. O do Gondola. E só vem. E só vem. Tchau, tchau. Deixa eu ver se magia pega aqui primeiro, porque se pegar, tá, vamos usar primeiro magia, intercept, intercept, então acho que ele consegue dar um ataque, eu nunca usei magia dele? Tá, vamos atacar, dano físico, vamos ver o que vai ter que dar, show, aqui a gente consegue dividir aqui entre eles o dano, né, tacar punho pra ver se ele aumenta o dano de porra, ó, foi, que milagre foi esse, né. Tá, vou botar aqui o rim em place, né, o rim em place na galera aqui, né. Não, na verdade não precisa não. Ele só ia atacar o arqueiro, será que ele mata o arqueiro? Não acredito que ele não mata o arqueiro. Tá, vamos rodar pra ver o que vai acontecer. Hum, escolheram matar alguém, hein. Espero que não mate o arqueiro, né. Não mata não, perfeito. Nossa, defendeu. Ah, então todo mundo quer que eu volte pra trás, tá bom. Bate nele, vai. Nossa, 71 de dano. Então, beleza, então, ó. Nossa, deu muito dano. Então, eu acho... Mas como ele não deu dano... Vamos fazer o seguinte, tem que garantir uma morte, hein. 102, nossa, tem muito dano. Deixa eu garantir pra um dolan aqui. Vamos ver se o dolan garante aqui. Não garantiu, nossa, fraco. Que isso? Ah, velho, dolan de novo. Morreu. Tá, vai ter uma outra também. Vamos lá, que ele é um bom dano, vai. Então, ó, foi um só... Ele tirou um sozinho, muito bom. Vai se a Kira. Vai ter que nem se aqui, vai. 9, ótimo. Então, eu acho que eu vou... Vai nele. Nossa, por 5. Que sacanagem. Tá, vamos ver com o Clint aqui. Então, o Ash consegue atacar um deles. Espero que derrote. Beleza, eu tenho que atacar esse ali, que senão eu vou estar de maus lençóis. Então, eu acho que eu posso atacar com uma magiazinha aqui. Ah, Holy Light. Pô, mas é 7 de MP, velho. Ah, tá, deixa eu ir com o Mago. Porque Mago é pra magia de ataque mesmo, né. Uma faixa não. Vamos ver um Spin Ray. Que é só 5, né. Vamos ver pra ter que amargar nele. 29. Vamos dar um Healing Plus. É porque eu acho que... Pô, deixa ela dar um Healing Plus. Deixa eu entrar a Healing Maroto dela. Mas só vai procurar... Vai procurar dois, pô. Não, calma aí. Vou usar ela pra atacar. Ah, pelo menos aquele ali, né. Uma Rolling Charge. Vamos lá. Merecido level. Ó, vamos... Tem ainda dois pra atacar. Vou atacar com o Mago. O Spin Ray também. T7. E vou usar o meu Mago. Ele vai atacar. Só acerta. Ah, errou. Não acredito. Vai ter uma 2. Nossa, vai matar meu Mago. Ah, não acredito, velho. Matou meu... Ai, cara. Ele era bom pra caraco. Nossa, o cara já tá longe, hein. Defende, Mago. Defende. Nossa, velho. Caraca. Meus Maguinhos. Pô, matou um dos principais, velho. Ah, tu vai tomar o Shid Flash agora. Uma flechada. Pô, isso não se faz com o Mago, velho. Então, chega assim, ó. Galera, vamos se juntar pra curar, né. Tem que curar a galera aqui. Eu tenho que curar a galera. Quem precisa se curar, vem. Só chega mais, né. Chega mais, vamos ter que dar um multilenturo agora. Ah, vai ter que usar o Ultramédico dela. Tá. Ele é burro mesmo, que bom. Olha, fora que o cara me alcança lá na... Lá na pura que parela. O cara sai em uma tacada ali pra cá. E eu não consigo. Phase Shift. Entendeu? Aí... É... É sinistro isso, velho. Por que eu não consigo jogar da mesma distância que o cara? Não é incrível, né. Ok. Tá, primeiro eu quero brincar com o seguinte. Tá, primeiro eu quero sair daqui com a Maga. E com a Ana também. Eu quero botar um daquilo aqui. Ah, ele se rila, né. Ah, ele também rila os outros, né. Ah, ele se rila e rila os outros. Legal. É, como eu quero... Agora eu vou brigar nesse... Ó, 72. Nossa, agora sim. Pô, não tava gostando do Daryl. Agora o Daryl deve estar se mostrando útil, né. E vamos passar, né. Vamos ver aqui, ó. Que bom, cara é baixão. Vamos atacar, né. 107. Então, beleza. Eu vou... Atacar primeiro com o Diego. Ó, vou atacar com o Diego... Sei lá, esse arqueiro aqui. Vamos levar daqui, né. 103. Maravilha. 54. Dá pra arrebentar duas porraginhas. Ah, meu pedilegio. Eu vou usar um dos arqueiros pra derrotar o Maguinho. Porque essa aqui vai ser o último round, tá. Ó, vai dele. Nossa, ele defendeu, né. Sacana. Vamos lá. Vou usar todos os arqueiros pra atacar. 90. Eu ganhei XP, 24. Agora eu amo aqui. Quase não atacou. Coitado. 31. Perfeito. Ele tá pro level bem alto, né. Eu queria deixar ele pra atacar, né. O Clint, né. O cara só ataca. Não tem mais nada que ele pode fazer. Deixa eu ver aqui que dá pra aumentar aqui. Dá pra curar, né. Tá, vamos curar o carinha ali. Ele tomou cento e tanto de dano. Vou dar um... Ultra Plus. Não, vou dar um Rhin Plus. Porque eu quero ver quanto é que é a eficácia do negócio. Tá, então vamos tacar ele por trás. Vamos ver. Ele tirou um bom dano em mil. Na minha vez. 40. Ainda peguei as armas dele. Maravilha. Tá, onde será que o Imperador morreu? Eu pergunto se ele foi Dolph. Eu tô falando, Dolph tá esperando uma chance de agarrar ele. Beleza. Ele foi um... O Hel era um monte de poder, é verdade. Mas Dolph tem sangue. Ele é um item com a morte. Sempre achei que ele era perigoso. Eu vou ver mais rápido agora. Tá bom. Então vamos salvar. E vamos para a cidade. Vamos... É... O Dojo. Que tá faltando o Dolan, né? O Dolan já tá no level 20. Vamos ver se ele fica mais útil agora, né? Dois vezes. Vamos ver. Então todo mundo aí level... Ele é mais fraco, né? No level 20. Então vamos para a Fountain Village. Nós temos aqui na Vila. Um shopping. Trocar o Esquilo do Anel. O que é de errado? É alguma coisa estranha. Não é ver se eu vim aqui e ainda... Será que é de onde a LN é? Só falta ser isso, né? Opa! Isso aqui é uma cidade. Vamos no shopping. Ganhar por um pouco. Nada de item novo. Tá, nada de item novo por enquanto. Vamos direto para a Taverna. Vamos para a luta, né? Então você acha que nós éramos pessoas no centro? Ah, bem. Minha grande vila tinha 100. Nossa. Então vamos sair. Você me parece bem. Eu conheço essa Vila. O que significa? As forças da pedra, essas árvores... A rua de pedra, essas árvores... Ah não, o Chames. Essa Vila se tornou um Oceano de Chames. Será que ela então é evidente? De repente ela começou a ter a Raidman. Ela pode mentir. Vamos ver. Tá dormindo agora, tá um pouco cansado, obrigado por tudo. Meu nome é Ashlander, eu sou o chefe da vila, Horófios. Diga-me o porquê você veio aqui. Bem, a verdade é... Hum, entendi. Então, vocês cheirem para a montanha da vila, para eu fazer com... Se não tem nada com a pedra mágica e pessoas perdidas. Isso é o quê? Ah, monstros. Tá, vamos pegar os herpes, eles nos atacaram. E sua neta está em Tredilina? Ih, rapaz, me chocou com a neta nela, pode não. Vamos favoreá-lo, vamos. Anda, se inscreve, tá bom. Vamos lá, esse lugar aí novo. Eu vou também, certo? Eu já estou me sentindo melhor, tá bom. Então, vamos para mais uma luta, pessoal. Vamos salvar de novo. Teve aí alguns minutinhos de estalinha.